Ah, gente linda, louquichos e louquichas da minha vida, bem-vindos a mais um vídeo de recebidos. Pois é, minha gente linda, vocês cada vez gostam mais dos vídeos de recebidos e cada vez mais eu vos trago vídeos de recebidos. Vocês adoram, portanto, eu vou continuar a fazê-los, não se preocupem se vocês são as louquichas dos vídeos de recebidos, deixem já aqui um gosto para mim, tipo já, 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 já. Já está? Eu não vi nada, eu não vi ninguém a põe a falar um gosto, por favor, não custa nada para um gosto, porquê é que a pessoa não põe? Põe um gosto! Neste vídeo de recebidos nós inauguramos também o novo cenário de Natal. Bem, gente, eu basicamente estou um bocadinho triste e também não quis juntar demasiados recebidos neste vídeo para vocês conseguirem ver mais ou menos o nosso cenário de Natal, né? Porque normalmente as caixas ficam tão, tipo, gigantes aqui atrás no cenário que acabo por nem conseguir mostrar absolutamente nada do que existe, portanto eu espero que vocês gostem assim do toquezinho mais natalício que nós temos por aqui. E sem muito mais demoras, o que nós vamos fazer neste vídeo é basicamente ver o que é que eu recebi. Então, eu vou começar por aquilo que eu estou a usar, que são estes brinquinhos lindos, 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 que foi uma seguidora amorosa, linda, do meu coração, que esteve num workshop de Lisboa e que me deu e são muito lindos. Para além destes, deu-me estes também, que são assim meios assimétricos, eu não sei se dá para vocês conseguirem ver, eu não sei, obviamente, onde é que ela conseguiu isto, portanto, eu gostava, eu gosto de todos os vídeos de eu vos dizer onde é que vocês podem encontrar coisas iguais, eu não faço ideia, mas eu calculo que são muito giros, são assim, eu gosto de coisas tipo... Oi? Quando vocês têm, por exemplo, como hoje, estou com um lado do cabelo mais cheio e outro tipo escondidinho. Então, neste lado ficava o brincão, compridão e do outro lado este, acho que fica muito giro. Teoricamente, eu estou a dizer que eu deveria estar a usar o outro par de brincos e não estes. Continuando em brincos, que é uma coisa que eu estou sempre a receber, porque será, não é? Porque será? Porque a pessoa é a low-kitsa dos brincos, hashtag low-kitsa dos brincos se vocês também são. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho aqui um vídeo no canal que é mesmo só sobre a minha coleção de brincos, que eu vou deixar aqui para vocês verem se vocês quiserem. Realmente, eu juntei todos os que eu tinha. Na altura, agora tenho tantos outros. Mas fiz uma coleção de brincos e os que eu recebi foram estes da loja, por uma linha, que são tão bonitos, tão giros. Eu acho que agora, para a época de Natal, sabem, assim, estes pratas com um cinzento, acho que vai ficar super elegante, assim, com um penteado bem puxadão. Acho que vai ficar muito, muito, muito bonito. São tão lindos. Ah! Depois, estas caixinhas que eu vou mostrar. Então, nesta caixinha amorosa que eu nem sequer abri, sabem, ela está assim, tipo, só um bocadinho amassada e eu consegui tirar as coisas que estavam lá dentro. Estavam uns brincos que vocês não estão bem a ver. Preparem-se, preparem-se emocionalmente para isto. Oh my god! Oh yes! Passagem de ano, vestidão, cai-cai, eu não sei, mas tipo, muito lindos. Olhem, parece gostosura. Eles são da loja Shanti. Eu vou deixar tudo na caixa de descrição, como sempre, mas eu acho que eles são mega lindos e mega fluffys, sabem? Isto até parece que é meio brilhante. Estes muito giros, muito elegantes. Claro que nunca com o cabelo preso. Não com este outfit, estão a perceber, mas tipo, quase nada aqui nesta zona do pescoço. Qualquer coisa, um apanhado e muita pele à mostra e isto compõe. Elas enviaram assim um cartãozinho amoroso que diz, porque sabemos que adora os presentinhos, temos aqui um kit perfeito para os dias natalícios que se aproximam. O meu beijinhos. Mariana e Beatriz. Então, estão a ver? Esta caixinha amorosa é outra e que tem, assim, uma coisa amorosa. Eu vou vos mostrar. São muito bonitos. Olhem que bonitinho. Estão a ver? Eu não sei se vocês conseguem visualizar isto num outfit, mas eu totalmente consigo. Olhem que giro. Olha, ficava muito bem aqui. Se calhar vou trocar. Hã? Oi? Hein? Muito bonito, muito lindito. Eu vou deixar cá em baixo o link para vocês verem. Agora, vamos para Roupitsa? Vamos para Roupitsa. Então, aqui, vocês já estão a ver Roupitsa. Eu vou a buscar. Esta camisa é lindona, gente. Vocês não estão bem a ver a linducha que isto é. Ela é da Romwe. Eu acho que, quando me perguntaram no Instagram, porque eu coloquei uma fotografia com ela que eu vou deixar aqui para vocês verem, perguntaram-me de onde era e eu acho que respondi Shein, porque eu confundo muito Shein e Romwe. Mas, basicamente, esta é da Romwe e ela é muito, muito bonita. Fica muito bem, como vocês conseguem ver. Na fotografia, eu acho que ela tem um tecido muito, muito bom. Claro que não é própria para esta altura do ano, não é? Porque está muito frio lá fora. Mas, ela é muito elegante e dá, assim, um toque, sabem, de elegância, mas, ao mesmo tempo, tipo, calma. Eu não sou, tipo, demasiado elegante. Estão a perceber? Tem, assim, um toquezinho que eu gostei muito dela. Acho que fica muito, muito bonita. Também, da Romwe e também que me perguntaram no Instagram. Estão a ver esta coisa linda? Eu já a utilizei num vídeo. Eu vou deixar aqui a fotografia que eu usei essa camisoleta e vocês também adoraram e me perguntaram. É da Romwe. É muito, muito bonita. Muito quente, assim, um material muito quentinho. Tem estes detalhes em rosa que ficam tão giros. Eu gostei mesmo muito dela. É muito quentinha, muito confortável e muito prática, sabem? É só preciso vestir em, tipo, umas leggings, porque ela também está para ali o bumbum, ou umas calças confortáveis e vocês estão ready to go. E também, ainda, da Romwe. Aqui, outra coisa linda. Eu adoro amarelo. Adoro amarelo torrado. Este aqui já é mais para o castanho, se calhar, mas ele é muito lindo. É um casaco que eu também usei, como mesmo com a camisa. Se eu vou deixar aqui para vocês verem. E fica tão giro. Porque, sabem, ele é assim, meio... Como é que eu vou dizer isto? Os ombros são super afastados. Estão a ver? Pois, isto não tem, tipo, um caimento. Fica, tipo, a cair pelos ombros. É muito, muito giro. É muito, muito quentinho. Não é, tipo, fofinho, sabem? Mas é quente. E dá um toquezinho muito interessante em qualquer look, porque, realmente, ele tem esta cor, que eu acho que é muito tendência, eu acho que fica muito bem em toda a gente. E eu gosto muito dele. E estou falando, assim, a Sara, para descobrir a moda, é uma rapariga muito complicada. Eu gosto, eu acho bonito, eu acho que fica muito bem. Pronto, tá. Ainda de ropicha, temos aqui estas coisinhas roquichas. Elas são, basicamente, elas são, basicamente, umas calcichas de ganga, mas são muito elásticas. Eu adoro calças de ganga que são elásticas, porque são super confortáveis, sabem? Vocês sentem-se super bem com elas. E depois, o detalhe está aqui, neste detalhezinho aqui em baixo, que isto pode ser muito confundido com uma coisa super, sabem? Eu acho que esta moda das perlas, demasiado, é muito, fica mal. Mas, um detalhezinho, assim, nas calças, com um sapato super simples, super clássico, eu acho que fica muito, muito bonita. Acho que é muito gira. O que é que vocês acham? Digam-me lá, o que é que vocês acham desta moda das perlas? Se vocês gostam, se vocês não gostam, acham que esta calça é bonita? Eu vou colocar aqui a fotografia que eu vi delas e que eu gostei muito. Elas são muito giras, muito confortáveis, essencialmente. É uma coisa que eu admiro bastante. São da AHF Store. E para além disso, eles enviaram também, tentar não deixar cair, um menino assim, uma canetita, assim, um mini porta-chaves, muito giro, com borboletinhas. E depois, um menino, uma cartinha, que diz, AHF Store, não sei se vocês conseguem ver, mas diz, AHF Store com carinho da Andréa Jesus e diz, compre porque é lindo, hashtag, compre porque é lindo, hashtag Feliz Natal, hashtag a Sarah Linda, hashtag AHF Store. Acho que sim. Está tudo dito. Para além disso, elas enviaram-me dois pares de botas maravilhosas que eu já usei bastante. Estão ali as caixinhas delas, mas elas não estão nas caixinhas. Portanto, eu não vou tirar tudo o que está ali, porque não vale a pena. Eu vou-vos mostrar as botas que eu adorei. Como eu acho que já dá para perceber pela sujidade destes saltos, estas botas eu já usei imenso. Elas são super confortáveis. Como dá para ver, o pé não fica, tipo, demasiado inclinado, estão a ver? Fica, tipo, no tamanho certo. São um bocadinho mais altas, o que dão um certo conforto. E elas são aquilo que eu adorei, né? Elas foi mesmo o facto de elas serem quentinhas, sabem? Elas não têm pelo, nem nada disso. São forradas com um material assim fofinho, ok? Mas vocês sentem que o vosso pé não fica frio. Não sei se vos acontece, mas a maior parte das botas, ao longo do dia, eu sinto que o meu pé começa a ficar gelado lá dentro. Estas, pelo contrário, estão sempre quentes. Eu fiquei encantada com isso, portanto, elas vão-me acompanhar este inverno todo. Este é um modelo, depois o outro é muito, muito semelhante. Este feixinho é assim, só mesmo a decorar, porque depois o real está aqui. Elas não estão atadas porque eu ainda não as usei, mas elas são mesmo muito bonitas. Vai! A Novex enviou um presente de chichu, low kitchen, assim, que está muito embrulhado, muito giro. Eu acho que havia um press kit, todo um press kit, mas alguma coisa lhe aconteceu, então se jogou-me só isto, acho. E enviou-me então esta gama, que se chama Mystic Black, My Girls Mystic Black, da Novex. Eu disse Novex, não disse, eu acho que disse. Este é o shampoo, este é o condicionador, juntinhos fazem maravilhas. Acho eu, não sei, porque ainda não experimentei. Vou abrir convosco aqui o cheirinho. Vou abrir o cheirinho, vou cheirar o cheirinho. É muito produto de Novex, cheira muito a Novex. Cheira a Novex. Novex tem, tipo assim, sempre aqueles cheirinhos muito, muito bons. E este, quer dizer, há uma máscara da Novex, que é uma das minhas preferidas, que eu detesto o cheiro, mas esta, cheira muito bem. Não sei dizer a quê, mas lá está, é um cheiro muito típico dos produtos da Novex. Muito bom. Ele diz, basicamente, eu trago o brilho amado, eu afasto as pontas espigadas, ponho um fim ao frizz e disfarço os nós. Ele é o Santo Black Poderoso. Por isso, vamos rezar ao Santo Black Poderoso, porque tudo aquilo que ele promete, era ótimo que fosse cumprido. Portanto, se cumprir, Santo Black Poderoso mesmo. E agora, para terminar, eu acho que só temos mesmo... Não, temos aqui mais uma coisinha. Temos aqui um envelopezinho, não sei se vocês conseguem ver, eu vou tentar que vocês vejam. Estão a ver ali. É da Ofélia. E este papel é texturizado, é tão bonito. E assim, tipo, umas ramificações, é muito bonito. A ideia de apresentação está muito bonita. Gostei, Ofélia, gostei. Ofélia, parece que eu estou a falar, tipo, para uma pessoa que se chama Ofélia, se calhar chama-se mesmo, não sei. Então, aqui dentro, super bem embalado também, vem assim, um saquinho super giro, que já vos vou mostrar. E um bilhetinho que dizia, querida Sara, enviamos-te estes dois colares, esperemos que gostes. Um grande beijinho, Ofélia. Muito bonitinho. Eu gosto sempre quando as coisas vêm assim com carinho, sabem? Com alguma notinha a explicar o que é que tem, a dizer o que é que tem. Eu gosto muito, fico muito contente. Portanto, a gente vem. Eu procura. E este saquinho, super fofinho, amoroso, vinham os dois colares. Colarzinhos, tão bonitinhas. Olhem que amor. Um, isto é tipo uma pedrinha branquinha, estão a ver. E este, assim, um colarzinho, os dois dourados, agora para esta altura do Natal, para oferecer uma ótima prenda, assim, uma coisa super delicada. Eu gosto destes colarzinhos, assim, super delicados. Eu acho que já deu para perceber que a pessoa... Eu disse num vídeo de favoritos que eu não me desfazia deste baby e é mesmo verdade, ele hoje não está aparente porque, pronto, está ali escondidinho. Mas eu realmente não tiro estes bichinhos, estes colares mais delicados do pescoço. Estes aqui fiquei apaixonada, mas como eles vêm tão bem embalados, eu não podia usá-los sem antes os mostrar. Diz, Ofélia, Daily Jewelry. Tão bonito. E depois tem aqui umas estrelinhas perdidas. Muito bonito, muito cuidado na embalagem, gostei muito, Ofélia. Muitos parabéns e muito obrigada pelos meninos. Portanto, eu também vou deixar todos os links da Ofélia aqui em baixo, se vocês quiserem oferecer ou se quiserem presenciar-se a si vocês próprias. A si vocês próprias. Hã? Vocês aproveitem. E agora sim, para acabar, vamos à minha amiga NABLA. A NABLA basicamente enviou uma destas caixinhas maravilhosas, que vêm sempre muito bonitinhas, muito bem embaladinhas, com as coisinhas que eu deixei aqui, tipo, expostas, porque eu acho que combinava tão bem com o ambiente que eu tive que as pôr aqui, tipo, aaaah. Eles enviaram basicamente duas necessaires e em cada uma destas necessaires vinha carregado de produto. Só as necessaires já é, tipo, uma prenda ótima para este Natal. Elas são super resistentes, sabem assim, plástico. Muito bonitas, muito espaçosas e depois têm um detalhezinho de uma estrelinha aqui na pontinha. Amigos, com detalhes rose gold, tipo, a Sarah apaixonou? Claro que apaixonou! Eu vou começar por estes três produtinhos que estão aqui, que são basicamente os Dazzle Liner. Dazzle? Dazzle Liner? Ai, pá. Estas embalagens são tão bonitas, assim, cheias de estrelinhas, que eu... São daquelas embalagens que eu não tenho coragem de deitar fora, sabem? Eu fico mesmo tipo, ai, que são tão lindos! São basicamente três eyeliners líquidos nestas cores low-kidges, assim, um vermelhão, super escurão, assim um dourado e assim um prateado. Eu acho que vou fazer aqui uns suados para vocês, porque eu não resisto nestas coisas, né? Oh, yeah! Este é um dourado, tipo rose gold. Ai, que... Oh! E depois este cinzentinho... Que bonitinho! Que bonitinho! E depois temos as coisas que as pessoas mais avaram na vida, não é? Que batons e os batons líquidos da NABLA, vocês já sabem, são maravilhosos. Eu prometi que ia fazer uma coleção de todas as cores dos batons da NABLA, ainda não fiz, mas acho que agora também a esta altura de Natal ninguém quer ver isto. Vocês querem ver, mas é vídeo de Natal que eu vou trazer, está prometido. Por isso, esse vídeo dessa coleção de batons agora vai aumentar. Eu vou mostrar também estes por lá, portanto, eu vou-vos mostrar agora sim rapidamente as cores mais ou menos. A novidade da coleção de Natal, deste ano, é que eles têm assim, tipo, lip kits, muito giros. Então, basicamente, são assim, nestas embalagens, tão giras, chama-se mesmo Dreamy Lip Kit e tem, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tipo, tem assim, o batonzinho e o lapizinho. A primeira cor é esta, é a Grace e é assim um rosinha, super bonitinho. Eu acho que vou adorar estes lápis, não sei se quero abrir, acho que sim, vamos abrir. A embalagem, assim, tipo, como é que é, tipo, mate, sabem, assim, fosca, gosto, vamos ver. Oh yeah! Oh yeah! Tão giro a cor. É muito parecida com a que eu tenho, por acaso, mas é muito, sabem, suavezinho, gosto. Muito bom. A cor, vamos fazer swatch da cor também, vamos lá fazer um swatch da cor. Ah, que lindo! Adoro! Outra cor, esta é a After Eagle e é assim, basicamente assim, um vermelhinho, mas mais rosado, sabem, tá muito giro. Agora para o Natal, eu acho que é uma cor mesmo bonitinha. Eu não vou fazer swatch de tudo, porque obviamente depois eu quero vos mostrar nesse vídeo, mas pessoas, é mesmo só para vocês verem assim, mais ou menos, quais são as cores, que eu acho que são muito bonitas. Temos aqui a Closer, que é assim, hum, me gusta, me gusta bastante. Estão a ver? Hum, uau, é assim um nude, meio acinzentado, muito bonito. Temos o Bad Boy, e o que é que nós entendemos quando nós ouvimos o nome de um batom que se chama Bad Boy, Low Kitsch, completamente Low Kitsch. É assim, um roxo, mas, pá, é um burgundy, mas roxo, muito mais roxo do que burgundy, que tem uma cor mesmo muito bonita. Estas são as cores dos Lip Kitsch, mas depois, há toda uma nova coleção de batons líquidos da NABLA. Eu não sei o que vocês acham desta embalagem, mas eu acho linda, estão a ver? E depois o facto de vocês, sabem, abrem, e aquilo que estão a ver é mesmo o batom, acho muito giro. Esta primeira cor, que é assim, um roxinho acinzentado, bastante acinzentado, parece muito bonita, chama-se Anarchy. Anarchy, esta é a Zen, porque é assim, um nudezinho, é Zen, é with a Zen. Esta é a Broadway, é muito bonita, mais alaranjada, é um nude, mas mais alaranjadinho, gosto muito desta cor, acho muito gira. Depois temos a Ritual, que é muito parecida com a segunda que vos mostrei, estão a ver, só que esta aqui é um bocadinho, assim, mais acastanhada, acho que é muito bonito também. Temos este rosinha super amoroso, que é a Noblesse Oblige, e depois eu acho que temos o The Star of the Show, que é basicamente este vermelhão, que se chama Silk Road. Eu tenho que experimentar este, porque eu acho que ele é metalizado. Tenho, assim, uma leve impressão que isto é metalizado, vamos ver. Pois é! Olhem que bonito, lindo, gostei, amei. Agora para o Natal, provavelmente a Sarah vai fazer assim uma make de Natal, quem sabe não use esta corzita, é muito bonito, não é isto? E gente, com isto terminamos aqui o nosso vídeo de recebidos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do cenário de Natal, agora sim, já conseguem vê-lo. Eu gostei muito de prepará-lo aqui com todo o carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de recebidos, assim, um bocadinho mais curtinho, digam-me se gostaram disso ou não, eu acho que foi mais curtinho, eu acho que sim, digam-me vocês, eu acho que foi curtinho. Digam-me se preferem assim, se preferem que eu junte várias coisas, que vocês, nos últimos vídeos vocês disseram-me que preferem mostrar várias coisas ao mesmo tempo, mas vídeos mais curtitos e depois mostro outras coisitas noutros vídeos, mais vale fazer vários vídeos de recebidos do que mostrar tudo do ABS e as pessoas ficam lowkitsas. Digam-me daqui dos meus recebidos quais foram aqueles que vocês ficaram tipo lowkitsas, hashtag lowkitsas, do lowkitsas, da lowkitsas, dos... Digam-me o que vocês acharam do vídeo, eu quero muito saber as vossas opiniões, como sempre aqui nos comentários, deixem-me o vosso gosto, se vocês não me deixaram ainda, eu acho que é obrigatório, mas se vocês não me deixaram, ainda vão a tempo deixar, mas deixem-me definitivamente o vosso comentário. Digam-me qual foi o produtinho que vocês mais gostaram de ver, digam-me se vocês querem que eu faço o meu make com este batão e com aqueles eyeliners, aqueles eyeliners assim douraditos, assim, maquilhagens de Natal. Digam-me que vídeos é que vocês querem ver agora, nesta altura de Natal, que eu quero muito saber a vossa opinião. Sigam-me nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, Sara Ferreira Makeup, e vocês estão cansaditos de saber, portanto sigam por lá e preparem-se, porque obviamente estamos no Natal, obviamente a Sara tem que oferecer alguma coisa, não é? Oferecer alguma coisita. Just saying, just saying. E por lá vocês podem ficar mais habilitados do que... Estão a fazer sentido? Se vocês chegaram agora e ainda não se inscreveram neste canal, amigos, subscrevam, porque vocês não se vão arrepender, subscrevam o canal, ativem as notificações, aquele sininho assim, porque depois recebem sempre notificações e, eu já disse isto num outro vídeo, mas a verdade é essa, é que muita gente se queixa, tem mandado mensagem que não tem recebido as notificações dos vídeos quando eles saem. Porquê? Porque o YouTube está lá o Kitsum. Então o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que clicar e voltar. Não, tem que subscrever as notificações e voltar a subscrever, porque aí o YouTube vai, se calhar, lembrar-se que vocês gostam. E se vocês deixarem sempre gosto em todos os vídeos que vocês gostam, o YouTube sabe que vocês gostam daquelas pessoas e vai-vos, obviamente, enviar uma notificaçãozinha sempre que ela lança um vídeo, nomeadamente a Sara Ferreira Makeup. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijinho muito grande e nós vemos-nos quando, minha gente, no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!